Graças a Deus veio tudo bem, não teve problema nenhum com tropa, nada, né? Veio muito bem. Então, assim, graças a Deus chegamos bem e já estamos organizando aqui, acampamos aqui no ginásio e já estamos organizando para poder deixar o pessoal tudo acampado certinho. Dois dias de viagem praticamente, né? Em cima do lombo do animal. É óbvio que tem que gostar, tem que querer manter essa tradição, porque, na verdade, toda essa nossa região aqui foi aberta e construída sob animais, sob cavalos e também no carro de boi, para manter um pouco dessa tradição e levar um pouco disso também para essa juventude aí, né, Neguinho? Com certeza. Hoje a tradição a gente começou já há 15 anos atrás e a gente não imaginava que ela ia ficar tão forte do jeito que está hoje, que hoje ela é exemplo, ela é exemplo para as crianças mesmo, né? Porque aqui tem muitas crianças que vêm e se não tiver nota, a gente não permite que venha montado. Então, assim, se torna um incentivo, né? E para a gente mesmo, que vai acabando tudo, né? O pessoal vai desanimando desse tipo de tradição, não. E a gente não faz questão de vir amontado. Praticamente três dias, a gente sai de lá na terça e chega aqui na quinta, né? Então, mas é muito gratificante para nós. A gente trabalha o ano inteiro, segura, para poder fazer esse evento aqui para a gente vir, todo ano. A gente, todo mundo, cada um contribui com um pouquinho e acaba fazendo essa união aqui. Então, assim, presidente é o nome é de um, mas aqui todos são o que comanda, porque gostam mesmo, né? Essa caminhada aí, essa cavalgada, só acontece para a festa de Itiquira, para Itiquira ou para outros municípios da região vocês vão também? Ó, no momento, sempre nós já decidimos fazer por Itiquira, porque aqui a gente é bem recepcionado, né? O prefeito aqui, todos os prefeitos que estão atuantes, eles sempre dão o respaldo para nós e eles até admiram da forma que a gente faz isso aí, né? Que a gente, ah, poderia vir de caminhão. Não, a gente vem amontado, com a família, crianças, né? Mas, assim, incentivo não, é só nós mesmos. Nós mesmos que vamos se unir e fazemos uma mensalidade e cada um junta todo mundo e vem. Quantos componentes, Neguinho? Em tropa e componentes também? Porque tem pessoas que dão a logística, né? Do respaldo, que vem com veículos para respaldar, para também estar auxiliando. No total, de tropa e de pessoas também que fazem parte aí da comitiva? A tropa, hoje em dia, nós estamos em torno de 32 animais, de animais. E pessoas, nós estamos na média de 50 a 60 pessoas. E na volta, quanto que vocês saem? Sai depois, logo depois que acontece aqui a Cavalgada, tradicional Cavalgada da Festa do Pião, ou só sai na segunda-feira de manhã? Não, a gente só sai na segunda-feira de manhã. A gente participa da Cavalgada, aí a gente descansa no domingo, né? E aí, na segunda de manhã, a gente reúne todo mundo e já estamos saindo de volta. É uma satisfação muito grande a gente fazer esse acompanhamento junto com a comitiva Tradição. Desde 2019, eu e minha família já estamos participando. Minhas duas moças, Meline e Miele, vieram desde o primeiro dia a cavalo, junto com a equipe que estava, os cavaleiros. E eu venho aí no suporte com o veículo. A gente vai fornecendo água para eles aí, a alimentação, o que for preciso durante esse trajeto. É uma satisfação muito grande, porque realmente é familiar tudo isso daqui. Então, vir com todos em companhia, eu acho que é resgatar a cultura que a gente tem, essa tradição que pouco está existindo, mas que todos que têm aqui, estão aqui, estão em família e persistindo para que não acabe. Essa festa do Itiquira já é uma tradição para que eles venham desde há 15 anos atrás. Se eu não estou enganada, é a 15ª vez que eles vêm. Eu estou desde 2019 e vou dizer para o senhor uma coisa, não tenho vontade de parar por aqui. Agora é só festar? Só festar. Até domingo a gente está aqui. Na quarta-feira que vem estamos em casa novamente.